Ai, ai, poxa vida, eu tô com uma fome hoje, viu? Ai, eu acho que eu quero comer algo diferente. Tava pensando aqui, tem aquele bebezinho que eu odeio, aquele bebê Sonic, e eu acho que eu quero derrotar ele. Ah, mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, hein, e de se inscrever no canal também. Ai, ai, mas ó, eu vou achar esse bebezinho e eu vou derrotar ele. Ah, pensando nisso, eu tava com aquela fome, né? Quem sabe eu não consiga engolir ele. Ai, ai, cadê aquela criança maldita que não para em casa? Ai, eu odeio ter o filho bebê Sonic, ele é realmente um pestinha. Eu tinha que ter deixado aquela boneca devorar ele. Ela queria muito devorar ele da primeira vez, mas eu não deixei porque eu sou o pai dele. Ai, droga, droga, droga. Ei, bebê Sonic, cadê você, garoto? Você tem que estudar e fazer suas coisas em casa. Ai, sua praga, você está aqui. Ai, ai, você é um comédia, hein? Eu vivo te chamando pra fazer as coisas e você só tá sempre dando desculpas, moleque. Você vai ter que ficar de castigo. O quê, papai? Não, papai, não me deixa de castigo, não, papai, por favor. Eu, eu, eu sou muito feliz assim, livre. Já não basta aquela boneca me perseguindo todo dia. Não importa aquela boneca, moleque. Eu não tô nem aí pra ela. Se você continuar assim, vou ter que te dar um supapo, tá entendendo? Morou, rapá? Agora vê se vira aí e vai pra casa e vai tomar conta das coisas lá, porque sua mãe tá te esperando. Agora eu vou trabalhar salvando o mundo. Galera, olha a doideira que tá rolando aqui na cidade, no interior de Los Santos, aqui do GTA V. Parece que o bebê Sonic vai ser engolido pela boneca maldita do Round 6. Eu tô muito ansioso pra ver como que essa história vai se desenrolar e como que essa boneca vai engolir o bebê Sonic. Ela deve tá com muita raiva dele, deve tá com muito ódio do bebê Sonic pra querer engolir ele inteiro. Ela é muito malvada, galera. E será que depois que ela engolir ele, o papai Sonic vai conseguir salvar o seu filho? Assiste o vídeo até o final pra você descobrir. E também confere o canal da Gi, que é a boneca que tá gravando aí com a gente, que tá na descrição do vídeo. E agora, bora ver o que que vai rolar nessa história. Ai, ai, o papai me deixou de castigo só por eu não querer fazer o dever de casa. Mas eu sou um moriço rápido demais pra ficar em casa fazendo exercícios de matemática. Batatinha frita, um, dois, três. Oi, bebê Sonic. Boneca maldita. Não gagueja e não me chama assim, garota. Não, tia, desculpa, boneca, por favor, não machuque eu. Eu estou de castigo pelo meu papai justamente por sua causa, porque eu não fiz o dever de casa de matemática, porque eu sou burro. É, eu fiquei sabendo que você é uma criança muito mal criada, viu? Que você dá muito sofrimento e decepção para os seus pais. Ai, eu não queria ser assim. É tudo influência dos meus amigos. Ah, mas eu tive uma ideia. Você não queria ser assim, eu posso acabar com você. Aí você não vai ser mais assim. Ah, você não vai acabar comigo, sua praga. Eu vou te derrotar porque eu sou super-herói. Toma aqui. Olha aqui, não é os meus pais que me chamam de praga não, viu? Ai, que droga. Eu sou realmente um bebê fracassado. Eu tinha que estudar mais e ser um melhor filho pra minha família. Ai, essa boneca maldita fica falando mal de mim, quer saber? Eu vou pegar muitas armas e eu vou atirar com ela com o canhão. Essa é a troxa. Toma a troxa. Corre, bebê. Corre. Ah, você quer atirar em mim? Vem aqui, eu vou atobar com você, seu demôniozinho. O cara aqui tá maluco, rapaz. Nossa. A platinha frita, um, dois, dois, dois. Eu vou pegar você e eu vou engolir você. Toma aqui, lixo. Eu te pego no mundo. Olha, vai você correr, hein, garoto. Corra, toma a te pegar. Eu não vou correr bosta nenhuma até você conseguir um carro pra ir atrás de mim e uma pessoa que está mirada. Me pega então, garoto. Nossa, ela é muito rápida, gente. Como é que eu vou poder derrotá-la? Se ela é rápida, sim. Droga, ela pegou uma clamionete. Agora eu vou ter que vazar daqui antes que ela venha atrás de mim. Ei, boneca, você é um leixo. Melhor você acelerar, hein. Eu tô chegando. Seu carro não pula igual o meu. Ai, droga. Sai. Ai. Localinha. Ei, ei, que dá um litro. Sabe, boneca? Só para eu não vou lhe lembrar. Eu vou pegar você. Ei, não bate no meu carrinho. Toma. Eu tô batendo no seu carro. Mesmo assim que você não tá deixando. Eu vou pegar você. Ó, escuta essa música, ó. Batatinha frita. Um, dois, três. Ei, para o carro. Para o carro. Senão eu vou ser congelado. Aqui, parei, parei. Para o caramba. Ela não tá brincando. Corre. Galera, será que Brindiconic vai conseguir escapar dessa boneca agora? Ai. Narrador. Eu acho que eu tô bem encrencado, narrador. Eu também acho, bebê. Ai, não. Por favor, moça. Bem feito, sua burra. Você não sabe dirigir bem. Toma aqui, ó. Uau. Nossa. O carro que... Ah. Ai. Ai. Eu vou comer você. Vou comer você. Vem aqui, bebezinho. Eu me dei mal. Hum, que delícia que tava esse bebê Sonic. Ai, tomara que não me dê dor de barriga, né? Ele era mó pestinha. Ai, mas foi muito bom. Agora, eu acabei com os problemas dos pais deles. Ai, eles vão ficar muito felizes. Ai, ai. Que delícia. Que delícia. Ai, ai. E aonde que está o filho? Será que ele está em casa com sua... Amy Rose? Oi, meu amorzinho. Oi. Cadê o bebê Sonic? Como assim? Ele não tá com você? Ai, cadê ele, amor? Fala que ele tá aqui. Não é possível. Eu falei pra ele vir pra cá fazer o dever de casa. Não, não, não. Faz muito tempo que ele não aparece aqui, não. Ele tá... Eu achei que ele tava com você. Ai, Amy Rose. Meu amor, você não sabe. Aquela boneca maldita do Round 6 estava atrás dele. Ela deve ter capturado ele. Oh, meu Deus. Eu vou ficar sem o meu bebezinho. Vamos atrás dele. O que a gente vai fazer agora? Ai, mesmo ele sendo uma praga e chato pra Dedéu, eu ainda amo ele porque ele é o meu filho. É o nosso filho, né? Sim. Tá, quer saber, amor? Eu vou pegar esse carro e eu vou até lá no interior de novo. Sai daí, irmão. É uma questão de vida ou morte. Amor, me espera aí. Daqui a pouco eu volto com ele. Fica tranquilo. Eu vou ligar pra polícia. Isso, liga pra polícia. Ai, caramba. Esse bebê só me traz dor de cabeça. Pessoal, agora o papai Sonic tá super preocupado com o seu filho. Será que ele vai conseguir fazer a boneca soltar o filho dele que deve estar dentro da barriga dela? Vamos ver, Sonic. Ai, ai, caramba. Onde é que tá a boneca? Ela é pra... Ai, ela tá ali. Toma. Ai, boneca. Soltam o meu filho agora. Ai, você me atropelou, seu doido. É. Uma atropelada já faz ser o suficiente pro meu bebê sair de você. Não, mas eu ia te dar essa boa notícia. É que eu comi ele. O quê? Boa notícia. Você falou que ele só te dá decepção. Ai, eu amo o meu filho, boneca. Eu tava com fome e eu engoli ele. Caga ele agora, boneca. Não. Senão eu vou ter que te dar um laxante. Quer saber? Então toma aqui, maldita. Não, não faz isso, por favor. Ela vai cagar ele agora. Filho, eu te liberei, filho. Nossa, graças a Deus o meu filho está livre e nós salvamos o dia. Obrigado, papai. Me desculpa pelo tudo. Eu te perdoo, filhão. Tamo junto. Galera, o papai Sonic conseguiu salvar o seu filho das garras da maldita boneca do round 6. E tudo deu certo no final. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura do vídeo de hoje. Vai deixando o seu like, se inscreve e até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.